Nós somos do PCdoB e com um trabalho de base eficiente, a gente leva consciência e ação política para os nossos amigos, amigas, colegas, parentes. As bases constituem o núcleo primordial da vida política do PCdoB. Com elas é possível ter uma militância coletiva, organizada e combativa. Dessa maneira fica melhor para a gente enfrentar a exploração e defender os nossos direitos. PCdoB. É seu, é nosso, é do Brasil. PCdoB. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso.